Com a nossa programação nesse segundo dia de evento Parques do Brasil, vamos entrar agora num painel que vai falar sobre os nossos parques naturais. Todos os palestrantes até agora trouxeram para a gente uma reflexão muito importante sobre a necessidade de aproximar a sociedade civil organizada, do poder público e também da iniciativa privada. Então, nesse painel, nós temos a presença de duas empresas privadas que operam, que estão com a mão na massa, operando os parques no Brasil e também nos Estados Unidos. São empresas que operam produtos e serviços turísticos dentro desses parques. Também temos a presença de uma pessoa que é muito querida a nós no CEMEIA e, com certeza, um dos maiores especialistas nos temas de parques no Brasil, que é o Pedro Menezes. E antes da gente começar, eu queria trazer uma reflexão que existem muitas sinergias entre a agenda dos parques urbanos e a agenda dos parques nacionais ou parques naturais, como nós pudemos ver hoje. Mas existe também uma diferença que merece uma reflexão. hoje nós estamos nos núcleos urbanos tentando corrigir os erros de não termos planejado melhor as nossas cidades, de não termos mantido os espaços verdes. E há um esforço em todo o mundo de recuperar esses espaços, de formar esses espaços, por que eles afetam a nossa qualidade de vida. Nós podemos ter uma história diferente nos nossos parques naturais. Os parques naturais representam no Brasil 150 milhões de hectares. As nossas unidades de conservação são 150 milhões de hectares, divididos em quase 2 mil unidades de conservação, das quais 313 são parques federais, estaduais e municipais. E esses parques estão em um estágio muito inicial do planejamento. Então, a gente ainda pode fazer uma história diferente de não ter que, no futuro, daqui a muitos anos, replanejar esses espaços, mas, pelo contrário, transformar a realidade desses espaços através de um planejamento inteligente, onde a gente aprenda a conciliar o interesse desses três atores, sociedade civil, setor público e setor privado. Então, eu gostaria de chamar, como primeira palestrante, a Tânia Ortega. A Tânia é uma administradora do Ortega Family Enterprises, que é uma empresa americana que gerencia uma rede de lojas, de restaurantes e de serviços em parques nos Estados Unidos, entre os quais o Parque da Golden Gate, de São Francisco, também o Parque Nacional de Vulcões do Havaí. A Tânia é formada em estudos florestais, geologia e meio ambiente pela Northern Arizona University. Além de empresária, a Tânia tem um trabalho maravilhoso que ela vai contar para vocês, porque ela criou a National Parks Arts Foundation. E hoje ela vincula artes com parques. É uma organização sem fins lucrativos que oferece um programa de residência artística e financiamento para museus de arte. Isso feito em parceria com o Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos. Tânia. Tânia. Good afternoon, everybody. First, of course, I would like to tell all of you that I'm inspired. I'm inspired by Samia and Arc Futuro. I haven't been to any other place or met anybody else who is bringing so many different kinds of people together to make sure that the parks, whether urban, national, national monuments, are put together in such a wonderful way. So, with that, there are a few different entities that I have worked for and with. and I'm going to try to explain the evolution of how the three of them happened briefly and then a brief bit of my history so that you can understand where I'm coming from. And then the most important part, which is, um, and it's important because I've been asked by more than one person or entity, um, in the bids that we do for the national parks, national monuments, and any of the concessions, even the urban parks, um, what is it that usually, um, puts us ahead, um, makes us partners with the parks in different ways. And so, I've, I've kind of summarized that, of course, there are about 40 different aspects that we put in our bidding process. Um, and again, when we are bidding for these concessions, um, usually we are, and I hate to say this, it's a little extreme, but put it against very large, um, companies who have evolved from a hundred years of working with the parks and have been renamed since and have different agendas. So, um, um, that's where we're going to go. So, um, sorry about that. Um, so, Ortega Family Enterprises, um, started not all that long ago. I started working with the national parks when I was 17 years old at Yellowstone, at Yosemite. Um, so, as a teenager, I had an inside look at what was going on inside the parks. Um, sort of saw the beginning of large companies taking over the concessions and operations. Um, from that, from these next objectives that you're going to see, uh, evolved National Parks Arts Foundation. This is fairly new, but what it includes are some aspects that haven't been looked at in about 60 years within the parks. Um, these are mostly cultural aspects, philanthropic aspects. Um, and Ortega Parks International is, um, the latest entity that has been created so that we can include, uh, people into our concessions that are out of the United States and we can do the same outside of the United States. So, these are a couple locations, um, I don't know if you know where these are. White Sands, New Mexico, you may have seen in many movies, um, including David Bowie as the man who fell to Earth, which is a little bit obscure. Tomorrow night I'm flying here, um, to Hawaii Volcanoes National Park where we did, um, uh, we, we reconstructed, we historically reconstructed a hotel and also we have, uh, artists in residence that lives there. We're also, um, the foundation, sorry, again, there's three different entities. The foundation is, um, helping create a museum in parks, though the park service is doing most of it at Hawaii Volcanoes National Park. So, that's where I'll be day after tomorrow, right? Where that guy is. Um, so, these are, one thing that we need to consider definitely is park culture. Whether we want to deny it or not, it does have its own niche. Um, so, these are the three things that I think about, whether they're urban parks, national parks, monuments, or the foundation itself, um, the innovation opportunities, the results, of course, and the worth. And notice that I put worth after results. But we'll get to that later. And these are the three innovative things that we look at. The new opportunities, that puts us ahead, um, in a way that a lot of the companies that have been working with the national parks don't look at innovation. So, they've kind of stopped. I understand that. They have a template that works. They can keep going with it. Um, and then aligning with current park initiatives. That's a little hard one, uh, because sometimes I, I just don't personally agree with all of the initiatives. Or, they're not my area of expertise. Um, perpetuate heritage, uh, culture in the parks. Great. That's what we do with the foundation. Generate revenue worth, and create a legacy for future generations. So, on. Um, one of the things we do, education. So, here you see in the black and white, uh, especially the to the left, education, your typical old style education. Um, we bring it down, uh, within both the concessions and the foundation to an outdoor learning area. And, I don't mean education in the normal sense of going to school, that kind of thing. We actually involve home schoolers, different types of education, and also the traditional public schooling. Um, solutions. One of the things that we have in the United States, which is pretty much everywhere, is, um, indigenous cultures. And, the way that we have come up with a solution for this, for instance, on the right there, is Monument Valley. Um, which you've probably seen in a lot of westerns. And, from the beginning, um, the indigenous cultures have been ignored. They haven't been included in the parks. And so, now is the time that they are being able to be seen again. And, we do that both in the concessions, in the retail. We are able to do, um, we're able to give them a venue, basically. A venue to tell people what their culture is about. Um, what crafts they do. What their religions are. And, we've come a long way to be able to include that in national parks and monuments. And, there are plenty of books. Uh, this is, of course, a very long quote about it. Um, but, it's around most of the parks in the United States. Very important. Um, one of my favorite quotes. Scenery is a hollow enjoyment to the tourist who sets out in the morning after an indigestible breakfast. And, a fitful night's sleep on an impossible bed. So, that was from the first director of the National Park Service. And, of course, I love that because all of the concessions have to take that into consideration. On the right side, we also do, um, the engagement. And, that has to do with the education, outdoor education, wildlife education. That is mostly within the concessions and the foundation. So, these are the results when we consider those few things. Recreation, reflection, revenue. And, the thing with the recreation is we have to pay attention to trends. Um, we have to pay attention to trends that are affecting the environment. That are affecting the aesthetic of the park. And, sometimes it's very hard. For instance, uh, zip lines. We have to think about what that's doing to the environment. And, how does that speak for the park and the concession being part of the park? Um, right now, in arches, there are people that are doing, uh, repelling jumps on bungees. Uh, they're trying to off of the arches. It's, it's amazing. So, we have to evaluate all of these things. Is this something that can fit into the park? Or, is this something that goes, um, against the actual aesthetic. Against the nature of the park. And, the original intent. Um, of course, not of the park itself. But, of the intent of the National Park Service. And, the reflection. I think that this is the most important part of any park. Um, again, I'm from the west. From a very desolate area. So, um, the miles in between cities and towns. It is very desolate. And, um, I spend a lot of time. Um, not necessarily in the water. Because I'm from the desert. But, um, reflecting. And, it is a place that we can take our families. It's a time that is so silent, in fact. That we can actually talk to future generations. Elderly generations. And, connect in that way with our family. And, there, of course, there's the iconic, um, you know. Kids fishing with the father type of, of image. That I like to think of, um, in, in this sort of, in, in reflection. So, the revenue. As far as revenue generation. Um, it's not the only thing that we look at. In the national parks. When we are choosing anything. Um, we actually choose more on aesthetic also. Uh, as I was speaking with somebody last night. Probably on emotion. A lot. Uh, but if we don't have that. If we don't have that. If we don't have the emotion. If we don't see the aesthetic in something. Then, how are we going to feel good about it in our hearts? How are we going to affect the hearts and minds of other people? Um, so, revenue, of course, comes, comes directly from that. Uh, we have various small concessions in urban places. In Golden Gate Park. We have a very sweet place called Stowe Lake. And what we do there is rent out boats. Have a small cafe. And it's one of the sweetest places that we have. It's really nice. Um, Muir Woods also. Um, you know. And then at Hawaii Volcanoes National Park. Opposite of that. It's beautiful. We love it. We did historic renovations. But they get over two million people a year. And they're pretty, they're pretty desolate. I mean, it's an island up in the middle of nowhere. Um, so, with the revenue. We need to preserve the aesthetics of the park. Preserve the aesthetics in many different ways. The nature. The environment. And the arts. And so that is actually what we use a good amount of our revenue for. Um, this is our restaurant. Uh, one of our restaurants. This is, uh, in Hawaii overlooking the erupting volcano. Um. So again. The aesthetics is. We hold a very high regard. Um. And that's why. It's hard to do that too. And especially in the retail stores. Because. We have to meet every market. We have to, um, have lower priced items. And higher priced items. So we have to make sure that there is a balance. Because it is very important that people take with them a souvenir from the parks. It's not just important for revenue. It's important because that's how people remember the token. The value of something. And they can pass it down to future generations. So this is our place in Hawaii. This is, uh, Acadia National Park. And another one of my favorite quotes. A man who knows the price of everything and the value of nothing. Who is. It's said by Oscar Wilde. And again. That's how we evaluate. And so these. These few things. Um. Just put all together. What is what we think about in any one of our parks. And, um, the legacy. So if you were to evaluate the last ten years of your park accomplishments. And its various aesthetic aspects. Um. What would you tell others about your legacy? Or more important. What do you really think people would think about your legacy? And it seems to me that this group of people. Uh. Everybody here. Um. Is going to have a very good legacy in the parks. Forever. I would really think of yourselves as. You are starting something that is going to last a long time. If not forever. How is this going to be preserved? And this brings me to the National Parks Arts Foundation. Um. Which will be the last part of my talk. So it is a non-profit. And what we do in that regard. I noticed that a few different things. The National Parks have a huge cache of artwork. Um. It's kept in basements. It is often not even archived properly. They don't have the funding. Um. The modern displays and the visitor center often don't include actual artwork. They use a lot of reproductions. Which I can argue for and against. But um. So they have a huge cache of artwork. That was also created by artists that were in the National Parks when it was funded. So what we've started is we have started a National Parks Arts Foundation. And one of the aspects is artists in residence programs in the National Parks. So we work with the National Parks and different benefactors. And we're able to let artists live inside the National Parks. Do demonstrations. And if they would like to. To donate. To the National Park Museum and Archives. Um. However again the problem with that is their essential process and being able to store it. So to solve that we have partnered with different museums. Um. We're working with the Smithsonian and other other ones to be able to have display. Put these in exhibitions. Um. And not just in the United States. And as far as the artists in residence program. There's a couple things we do with that. Uh. One is that we release it internationally. Uh. The other part of that too is a lot of parks have initiatives. That only focus on the local cultural heritage of the park. So that is their initiative. So what we have started doing is ethnographic artwork too. So offering more than one artist in residence. For instance in Hawaii we have a native Hawaiian who's making ancient feather capes. He's doing reproductions from museum archives. In comparison with the narrative of his family's heritage. And so that's one aspect. The other is in museum loans for the visitor center and the concessions. And the third one is workshops that we offer. Um. That are open to anybody. Really. Really. But the foundation came from a place of the concessions. Of seeing what happens in concessions with concessions. It's not that we just want to offer product. We want to be able to offer a story. The heritage. Fine art. And the culture of the parks. And with that. That's the end of my presentation. We work with. Between all three entities. I work with 34 different parks. Um. And again this is just a very very small part of the bidding process. And what I do. I have a wonderful wonderful bunch of people that help me. Not taking credit for anything. And that is the end of my presentation. Thank you. 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 Thank you so much. em engenharia mecânica, aeronáutica pelo ITA, tem pós-graduação em administração na Fundação Getúlio Vargas, tem experiência com consultoria estratégica e hoje é o atual diretor-presidente da maior concessionária de parques no Brasil, talvez das únicas Cataratas do Iguaçu S.A., que é a empresa que administra o Parque Nacional da Tijuca, Parque Nacional do Iguaçu, Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e agora também aqui o Aquário do Rio de Janeiro. Bruno. Boa tarde, boa tarde a todo mundo, obrigado Tita, obrigado Tomás, obrigado Marisa, obrigado Guilherme, obrigado Semeia Arquifuturo por dar essa oportunidade para a gente. Esse tema para a gente está no nosso business, isso faz parte do nosso dia a dia. Quando o Semeia Arquifuturo convidou a Cataratas do Iguaçu para vir aqui trocar uma ideia sobre novos horizontes, a gente parou, pensou, discutiu, o que nós vamos falar lá de novos horizontes? Vamos buscar benchmarking, tem muito, nos Estados Unidos tem bastante, como a Tânia falou, temos na Austrália, temos na Europa, infinitos exemplos, daria para trazer vários aqui e a gente ficar aqui seis meses só mostrando o quão longe a gente está e até onde a gente pode chegar. Mas a gente internamente, a gente tem um projeto bem legal, eu vou falar aqui um pouquinho mais, que é a Cataratas do Iguaçu. A Cataratas do Iguaçu, ela não tem só dois, três, quatro anos de vida, a gente está lá desde 1998 para 99, então já são 15 anos de história. É um projeto que já está maturado, onde a gente já fez bastante investimento. Então eu queria compartilhar com vocês aqui um pouquinho desse projeto, o que a gente faz lá e o potencial que tem para a gente poder levar isso, de repente, para muitos outros parques. Aqui é uma foto das cataratas, eu não sei se todo mundo aqui teve oportunidade para ir lá. Isso aqui não foi a gente que criou, não, isso aqui veio do Deus mesmo. Uma coisa importante que eu preciso falar, até antes de começar, que às vezes há muita confusão, a Cataratas do Iguaçu, ela não administra parques, ela não administra o Parque Nacional do Iguaçu, nem os outros empreendimentos que eu vou mostrar aqui no próximo slide. A gente é uma concessionária que administra alguns serviços que, neste caso específico, o ICMBio organizou e separou para a gente poder organizar. Dentro desses serviços, a gente tenta fazer o nosso melhor, como a gente vai ver mais para frente. No caso específico de Cataratas do Iguaçu, nós estamos falando aqui de centro de visitantes, de bilheteria, de lojas, de café, de lanchonete, restaurante, mas tem algumas outras coisas que a gente vai ver também. Só antes de falar rapidamente onde a gente está operando hoje, o do meio ali é o Parque Nacional do Iguaçu, nós estamos lá desde 1999, mas tem outros mais novos. O Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, a gente entrou lá em 2011, é recente, mas já tem uma estrutura lá totalmente transformada, quem foi lá recentemente pode opinar. o Aquário Marinho, agora está em obra, está lá no Porto Maravilha, uma obra gigantesca que a gente está tocando lá. Nossa previsão é inaugurar no final do ano que vem, está tudo caminhando muito bem, então vai estar pronto para a Olimpíadas, que é o nosso grande objetivo. Temos o trem do Corcovado agora, saiu recentemente, poucas semanas a licitação, a gente entrou em parceria com o operador atual, então vamos começar agora a Cataratas também lá. E o Parque Nacional do Tijuca, a gente tem o acesso das vans, a gente chama de Paineiras com Corcovado. É um complexo que a gente vai construir, tem lá a área já designada, que a gente vai transformar aquela área para poder dar uma atenção muito melhor aos visitantes. Quem já foi em Foz conhece esse mapa, esse é o mapa turístico que a gente entrega lá para todo mundo que chega na bilheteria. Bem simples, isso aqui é um centro de visitantes e aqui é onde tem a gente, as cataratas, daqui até aqui dá aproximadamente 13 quilômetros, então é um pedaço razoável assim do parque, mas que não representa quase nada do parque como um todo, mais à frente a gente vai ver. O que a Cataratas faz lá? Eu destaquei em amarelinho onde entra Cataratas do Iguaçu lá, Cataratas do Iguaçu S.A. A gente trabalha dentro do centro de visitantes, aqui a gente tem bilheteria, tem lanchonete, é onde recebe todos os visitantes, toda a estrutura explica como funciona o parque e ali encaminha todo mundo para dentro do transporte para a gente levar até as cataratas. Então também o ônibus faz parte da nossa concessão, essa parte de transporte, faz parte o acesso às cataratas, então aqui a gente teve que construir uma trilha, toda a reforma, manutenção é nossa, bares, lanchonetes, tem tudo ali. E aqui tem um outro espaço que a gente chama de espaço Porto Canoas, na verdade não é a gente que criou também, é um espaço já antigo, a gente só fez reformar, revitalizar e transformar, hoje tem restaurante, hoje tem lanchonete, a gente pode ver mais à frente um pouquinho. É importante, como eu falei no início, que a Cataratas do Iguaçu S.A. não é a única concessionária do Parque Nacional do Iguaçu. Então a gente tem outros concessionários lá que trabalham, que tem também licitações junto ao ICMBio, que tem regras para cumprir, algum serviço para cumprir, obviamente a gente conhece todos e tenta o máximo possível dentro da parceria, mas aqui, para vocês terem uma ideia, tem passeio de helicóptero, então quem quiser ir lá para Cataratas também pode passear de helicóptero e ver de cima, assim como a gente tem aquela foto do início. Tem trilha, então tem um acesso trilha controlado também. Tem passeio de barco, um passeio muito emocionante, você consegue chegar bem perto das cataratas, passa embaixo d'água, não tem como ir e não se molhar completamente. E tem um hotel, lá dentro do parque tem um hotel também bastante grande, reformado, transformado. Quem conheceu o hotel há muitos anos atrás e foi lá 3, 4 anos atrás, é um hotel de primeira linha, um dos melhores hotéis da cidade. Nada disso é nosso. Aqui um pouquinho, vou mostrar poucas fotos aqui, tá, de como era antes da concessão e como está agora. Em cima a gente está vendo a entrada, a bilheteria e embaixo a estrada que dá acesso até as cataratas. A gente olha agora, a entrada é um complexo grande, dá para ver aqui, dá para ver aqui alguns carros para ter uma ideia do tamanho disso aqui em escala. E embaixo o controle, o acesso de ônibus até as cataratas. Eu fico imaginando se nessa época, com essa confusão de acesso, esses quartis poderiam atravessar, né. Aqui é, eu acho que isso, o que a gente faz quando organiza, quando segue regras, quando coloca ordem, a gente conserva mais, a gente traz a natureza para mais próximo do visitante. A mesma coisa com o espaço Porto Canoas, um espaço antigamente era assim, aqui era onde a gente conseguia chegar mais perto das cataratas, um acesso para ver as cataratas de perto. Hoje em dia é um espaço totalmente revitalizado, praticamente colocamos no chão tudo o que tinha, foi construído espaço novo, tem restaurante, tem bar, tem lanchonete, tem cafeteria, ponto de wi-fi, internet, acesso foto, tem uma série de serviços. E aqui é uma área já revitalizada, muito mais segura, agora a gente consegue receber muito mais visitantes atualmente. Um pouquinho da estrutura atual só, hoje a gente tem loja também, todo visitante que vai lá quer levar um souvenir, quer levar uma lembrança para um familiar que não foi. tem algumas áreas também, outras áreas que a gente construiu de acesso, aqui dá para perceber que a cataratas está lá no fundo, então está o nosso artista maior, está lá no fundo e a gente tem esse acesso. Toda essa estrutura, ela reflete, obviamente, no que a gente busca. O nosso negócio é a concessão, é trazer visitante, a gente precisa rentabilizar o negócio, mas de uma maneira, obviamente, controlada. Aqui, a gente consegue ver um histórico, desde 1980 até hoje, a visitação. Então a gente percebe que antes não tinha uma lógica, era, depende muito do mercado, enfim, ia lá. Nos últimos anos antes da gente chegar, essa barrinha vermelha mostra o ano que a gente começou, a gente estava falando de uma visitação menor que 800 mil visitantes ano, é o número que a gente trabalha sempre, isso aí é visitantes por ano. E desde então, desde a reforma, tirando um ano atípico aqui, que foi logo depois que caíram as Torres Gêmeas e o mundo inteiro parou, ficou com medo de viajar, de lá para cá a gente vem crescendo, que saímos de uma faixa de menos de 800 mil habitantes, esse ano nós vamos fechar em torno de um milhão e meio. Então, assim, é um milhão e meio de visitantes com uma estrutura muito melhor. Nosso objetivo é continuar crescendo isso, a gente dá acesso, dá controle para continuar atendendo todo mundo. Quanto mais pessoas vão para lá, mais pessoas falam, mais pessoas voltam. Essa é a nossa... e isso vai porque eles reconhecem algum tipo de serviço. Os números em relação à cidade, a cidade acompanha esse crescimento. Quando a gente faz, traz essa visitação, obviamente o visitante vem e ele fica em hotel, ele consome em restaurante, ele busca guia, ele gera toda uma indústria que é criada em função da movimentação do turismo. Aqui a gente pode ver dois dados que são públicos. é a quantidade de veículos registrados na categoria de aluguel ou turismo. São carros de passeio, micro-ônibus, vans, inclusive combis. Hoje em dia é difícil de ver combi, antigamente tinha. A gente percebe que também tem um crescimento. E a outra é, na cidade, a gente consegue ver a quantidade de inscrições de empresas voltadas para o ramo de serviço, empresas prestadoras de serviço. Quando a gente olha, é um crescimento também, que quando a gente começou e do jeito que está hoje, isso cresce no número maior do que o número de visitantes. Por que a gente traz essa... Aqui o tempo é engraçado, ele começa a piscar, né? Ele coloca a pressão aqui para você saber que você está... O que a gente traz para a sociedade quando a gente faz um investimento desse? Aqui é, quando a gente investe, a gente, claro, está buscando o retorno financeiro, mas mais do que isso, a gente precisa buscar o apoio de todo mundo, porque no primeiro momento é um momento de quebrar paradigmas. Muitas vezes a pessoa está acostumada a visitar o parque de um jeito e o parque, de repente, passa a ter regras. Não é a gente que cria as regras, são os órgãos do governo, no caso aqui é o ICMBio, a gente tem que segui-la, ajuda a cumprir dentro do nosso negócio, a gente tem várias regras a cumprir, mas a gente precisa trazer todo mundo, todo mundo para o nosso lado. E como que a gente traz isso? Depois de 15 anos é fácil ver. No início é difícil, mas depois de 15 anos é fácil ver. A comunidade, a geração de empregos é exponencial. O grande ganho não são os 300 empregos que a Cataratas do Iguaçu S.A. gera no parque diretamente. Já são 300, não é que é um número pequeno, mas o grande ganho vem em cima de hotéis que são construídos, restaurantes, táxi, que tem uma frota na cidade totalmente desproporcional à população local. Foz do Iguaçu, só para título de curiosidade, tem 300 mil habitantes, menos do que isso, 280 mil habitantes. Agências de viagem, todos os outros empregos indiretos que são formados dentro do próprio parque, como a gente falou, do passeio de helicóptero, do passeio de barco, do hotel, todos são empregos diretos, que eles também têm vários indiretos, e isso ajuda a comunidade toda. O próprio meio ambiente, dentro do nosso projeto, a gente tem um projeto de coleta seletiva, todos os outros players que estão dentro do parque também têm. A gente construiu uma estação de tratamento de esgoto, a gente hoje trabalha com a menor emissão de poluentes. Pela foto era claro, a quantidade de veículos que tinha, com a quantidade que tem atualmente, de uma maneira muito mais controlada. Hoje a gente está trocando nossa frota de ônibus para ônibus híbrido, que utiliza bateria quando vai mais devagar. Enfim, o nosso trabalho é o tempo todo estar junto do meio ambiente. Com relação ao governo, renda para o governo, a gente sabe que um dos maiores problemas do governo hoje é orçamento. É uma discussão o tempo todo. O governo tem diversas prioridades, tem educação, segurança, saúde pública. Imagina um gestor indo pedir recurso para a parque. Eu não queria estar do lado dele, no lugar dele, pedindo dinheiro para a Dilma, para a parque. Ela está cheia de problemas. Aqui a gente consegue gerar recurso para o governo. Então a gente gera de maneira direta, que é aqui, com 60 milhões de impostos, que há cataratas do Iguaçu S.A. já pagou para o governo nos 15 anos que a gente está lá. PIS, COFINS, ICMS, ISS, Imposto de Renda, Contribuição Social, fora os impostos trabalhistas. A gente gera renda para o ICMBio. Porque o recurso gerado é do ICMBio. A bilheteria é do ICMBio. A gente tem uma outorga que a gente pega um pedaço dessa bilheteria como parte da nossa renda. O resto é repassado para o ICMBio. Em todos os parques funciona assim. A gente diminui custos no taqui do governo, porque vários investimentos que eram necessidade, porque a gente precisa revitalizar a situação. É repassado para o privado. Então a gente precisa reduzir esse tipo de custo. Então hoje a gente consegue ver a turma do ICMBio. Lá tem muito mais pesquisadores num parque de fósforo, que não é um parque pequeno, mas tem muito mais pesquisadores, muito mais verba, do que um parque lá na Floresta Amazônica, por exemplo. Porque aqui tem toda uma estrutura, tem toda uma visitação, tem uma situação diferente. Para o visitante, é óbvio, a gente precisa entregar alguma coisa para o visitante. E a gente entrega toda aquela estrutura que vocês perceberam. Alguma coisa aqui que não deu para ver, a gente tem lá assistência ambulatorial, a gente tem segurança, todo conforto por causa disso. A gente faz pesquisas todo ano com visitantes para buscar melhoria. O nosso índice é de 90%, é de bom ou excelente. É isso que faz a visitação voltar. Então, essa ideia, eu só preciso destacar aqui um pedaço, o tamanho do parque, que eu falei e já ia pulando aqui. Esse aqui é o que a gente chama do Parque Nacional do Iguaçu, que tem 185 mil hectares. Tudo isso que eu falei para vocês, toda essa geração de emprego, essa fonte de recurso, essa visitação, toda essa área que a gente chama de área de uso intensivo, está aqui, nesse pedacinho. É menos de 3%, mas isso aqui consegue gerar recurso para ajudar o ICMBio a tomar conta disso tudo aqui. Então, é esse tipo de plano que a gente quer mostrar, que a gente é capaz já de fazer, que a gente quer fazer nos outros parques, que a gente está entrando agora, e que a gente quer causar uma discussão com a sociedade, com o governo, para abrir essa oportunidade. Porque tem a riqueza, o Brasil tem riqueza, e a gente tem conhecimento. Eu acho que os diferentes players que estão dentro do Parque Nacional do Iguaçu têm condições de operar em muitos outros. A gente tem muito espaço para isso. Aqui eu só queria encerrar falando também, que eu fiz questão de trazer para cá o nosso time. Então, aqui eu estou com o pessoal, tanto de Foz do Iguaçu, quanto o pessoal do Rio de Janeiro. Está todo mundo aqui, a gente está no Coffee Break à vontade, que eu sei que tem muita gente com mais perguntas, com dúvidas a respeito de cada parque. Estamos aqui, o time todo, disposto a trocar ideia. Está todo mundo aqui bastante aberto à conversa. Aqui, em 15 minutos, é difícil de contar a história de uma empresa que tem 15 anos. Não deu para falar nada dos outros parques, mas a gente está com todo mundo aqui disponível para trocar ideia. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Parabenizar o Bruno e chamar agora Pedro Cunha Menezes. Cadê o Pedro? Pedro é vice-presidente do Grupo de Especialistas da União Internacional de Conservação da Natureza para áreas protegidas urbanas. Pedro foi assessor de meio ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro, já foi diretor executivo do Parque Nacional da Tijuca, representa o Rio de Janeiro no Conselho Internacional de Iniciativas Ambientais Locais, o ICLEI, e foi diretor de criação e manejo de unidades de conservação no órgão federal, no ICMBio. Além de muitas outras características que o Pedro pode contar um pouco, é, com certeza, um dos maiores conhecedores de parques em todo o mundo. Pedro. Obrigado, Tita. É um prazer estar aqui. Eu queria dizer que eu não tenho filminho para vocês, vocês vão ter que mesmo me aguentar falando. O nosso tema, se vocês forem ler o livrinho impresso pelos organizadores do evento, está lá que é Oportunidades, Entraves, Estratégias para Harmonizar a Conservação, Oportunidades Econômicas e Potencial Turístico. Eu vou falar de um ponto de vista inverso aos meus dois predecessores, que são pessoas que vêm da linha empresarial. Como eu já disse antes, eu não posso ensinar ninguém a fazer negócio, porque eu vivi de salário a minha vida inteira. Então, eu receio que, se alguém for seguir meus conselhos empresariais, vai a falência bastante rápido. Eu, inclusive, perdi R$ 400 mil investindo na Petrobras nos últimos quatro anos. Então, não sigam o que eu sugeri. Olha, para a gente falar do assunto que nos é pedido, é importante que a gente entenda qual é o marco que nos baliza. Nós temos, na verdade, hoje, dois marcos que nos balizam. O primeiro é o marco legal. O marco legal é o marco jurídico que é resultado de quase 20 anos de discussões que desembocou em 2000 na lei do SNUC. A lei do SNUC é resultado de uma ampla discussão na sociedade, uma discussão democrática acalorada e bastante tolerante, a ponto de acomodar algumas visões um tanto semelhantes e criando categorias que não se diferenciam muito entre si, como é o caso da Reserva de Desenvolvimento Sustentável e da Reserva Extrativista, mas que resultou numa lei bastante boa, que separa 12 categorias com vocações muito claras de manejo. Entre essas categorias, uma delas, que equivale à categoria 2 da União Internacional para a Conservação da Natureza, e é importante a gente fazer essa ligação, eu já explico por quê, é a categoria Parque Nacional. Por que é importante fazer essa ligação? Porque se a gente tem um marco jurídico, o Brasil é signatário da Convenção da Universidade Biológica, que determina que todos os países que aderiram à Convenção da Universidade Biológica estabeleçam equivalência entre as categorias do seu Sistema Nacional de Unidade de Conservação e aquelas categorias da UICN. A própria Convenção da Universidade Biológica, então, vai além e estabelece o que é cada categoria e o que é o zoneamento de cada categoria. Assim é que, tanto a categoria Parque Nacional no Brasil quanto a categoria 2 da UICN, elas são as categorias por excelência dedicadas ao turismo ecológico, à contemplação e ao lazer em contato direto com a natureza. Ora, isso, então, faz com que essa seja a categoria por excelência do ecoturismo e é onde a gente tem as oportunidades. Oportunidades essas que são sobejamente exploradas mundo afora. A gente não precisa ir aos Estados Unidos que tem um PIB 14 vezes maior que o nosso para encontrar exemplos melhor sucedidos. A gente pode ir a um país que tem um PIB 14 vezes menor do que o nosso, que é o caso do Quênia, que gera em seus parques nacionais quase que o triplo do que o Brasil gera. Ou podemos ir à África do Sul, ou à Tanzânia, ou à Namíbia, ou ao Chile, ou à Argentina, enfim, eu acho que se a gente for 95 países do globo, a gente vai ver uma gestão de turismo em parques nacionais melhor do que aquela que a gente vê no Brasil. Concluindo, não são eles que estão melhores que a gente, é a gente que está pior do que o resto do mundo. Por que nós estamos pior do que o resto do mundo? Aí a gente entra no entrave, porque tem outro marco, que é um marco que tem balizado essa discussão, que é um marco conceitual e ideológico. Você fez o SNUC, discutiu, entregou para uma instituição. A instituição fez assim, não valeu, não valeu. Na verdade, o SNUC diz que tem duas categorias, proteção integral e uso sustentável. Essas 12, é só acessório. de modo que a instituição, então, ela se usa de um instrumento infralegal, chamado plano de manejo, para zonear as categorias de acordo com o que ela acredita e não com o que a lei ou o espírito da lei determinam. Por exemplo, a Convenção da Diversalidade Biológica determina que, em sendo zoneada a humanidade de conservação, não mais do que 25% dela deverá ser diferente do que o principal objetivo de manejo da categoria. Parque Nacional do Iguaçu, que a gente acabou de ver, tem mais de 92% da sua área fechada à visitação. A visão que a gente tem do Parque Nacional do Iguaçu, é que a área que está terceirizada está muito bem gerida, mas não é o Parque Nacional, é o Monumento das Cataratas, que seria visitado independente de estar dentro do Parque Nacional. Esse é um modelo que se repete na gestão de parques brasileiros, não causando o que é o terceiro motivo desse painel, que é quais são as sinergias e como é possível harmonizar as estratégias de conservação com os potenciais econômicos. Ora, se a gente tem um visitante que vem e não sente pertencimento ao parque, nós estamos só ganhando dinheiro. E, se a função é só ganhar dinheiro, é melhor passar para o Ministério do Turismo. se a gente quer harmonizar, a gente precisa de uma visitação que construa o que se chama em inglês uma constituency, ou um grupo de pessoas que vão apoiar a conservação. E isso é feito sobejamente bem em outros países. Por que que não é feito bem no Brasil? talvez seja um erro que é um vem da concepção, vem lá de trás do IBDS. Não adianta a gente ter um projeto que é um projeto de gestão de território que é responsável por mais ou menos 10% do território nacional se a instituição ou instituições responsáveis pelo manejo elas não correspondem à inspiração pública. Então, se você tem uma instituição que encara a gestão das unidades de conservação de uma forma quase que monotemática, eu digo quase que porque o meu tempo não me permite falar do socioambientalismo que foi um marco, uma quebra paradigmática muito importante e positiva, mas que foge um pouco ao tema, mas trata de forma monotemática o manejo das unidades de conservação porque toda a ciência que é a base do manejo das unidades de conservação ela é basicamente uma só, ela é a ciência da biologia. Ora, a gestão de unidades de conservação é também biologia, mas não é só biologia, senão nós não usaríamos a palavra manejo, ela deve ser também economia, ela deve ser também política, ela deve ser também geração de emprego e renda, ela deve ser também gestão de recursos humanos e econômicos vis-à-vis objetivos a serem alcançados. Isso, infelizmente, não é levado em consideração. Quem já esteve dentro da instituição vai saber dizer que a falta de recursos do ICMBio não é encarada pela própria instituição como um problema a ser resolvido também pela instituição. Que toda pressão externa ela não é vista como uma necessidade que a própria instituição tem de se aproximar das populações no entorno, muito pelo contrário. Quando há discussões internas, o que a gente vê com muita frequência é dizer a culpa é do governo. governo quem, cara pálida? Nós somos governo também. Não, mas o governo não me dá dinheiro, o governo não me dá recursos. Ora, o governo na verdade ele representa todo o espectro da sociedade, a instituição não. De modo que quando a gente fala em trave, eu diria que o maior entrave hoje é uma forma de gerir e manejar as instituições claro que eu estou generalizando, mas a forma de gerir e manejar as unidades de conservação em desacordo com o que foi estabelecido no SNUC, o que tem provocado um crescente choque sociedade, objetivos de unidade de conservação. A harmonização, ela é possível? Ora, eu creio que está sobejamente demonstrado que ela é possível e não basta ir, não precisa ir muito longe, você pode cruzar a fronteira e a Argentina ou Chile você já vai ver que é possível. A sociedade no que tange o que nós estamos falando aqui, porque tem outros assuntos que a gente poderia falar como reintrodução de espécies, eliminação de espécies exóticas, montagem de corredores, gestão de mosaicos, mas que não está aqui, mas especificamente com relação ao turismo, a gente vê que a sociedade já está pronta e está gritando. Esse mês que passou foi exonerado o chefe do Parque Nacional de São Joaquim. Foi exonerado porque teve a ousadia de admitir que tinham 200 mil visitantes no seu parque que, para a instituição, está fechado. então, se a instituição diz que está fechado porque não tem plano de manejo, ela não pode admitir que tem 200 mil visitantes. Vamos perguntar aos 200 mil visitantes se o parque está fechado ou se está aberto? A mesma coisa acontece com o Parque Nacional de Brasília, que tem 85% da sua área fechada à visitação pública, cujo zoneamento deixou de fora as mais de 100 cachoeiras existentes no parque. Para citar dois exemplos apenas, a sociedade demonstra também estar pronta quando a gente vai numa Adventure Fair, quando a gente anda pelas ruas de Brasília e vê o número de lojas de mountain bikes, quando a gente frequenta, por exemplo, os parques nacionais do entorno de Brasília e estaduais que não tem nem placa, mas vê como estão sendo absolutamente, às vezes, até mal usados porque não ordenados. Ora, por que que a harmonização é possível? Eu poderia falar muito, mas não preciso, foi falado aqui pelo meu antecessor. Nós não estamos vivendo numa ditadura, nós estamos vivendo numa democracia. Numa democracia, orçamento é igual à pressão popular. Pressão popular é igual resultado de uso, que é o que gera o amor. E, sem pressão popular, você não tem orçamento, sem orçamento você não tem recurso, sem recurso você não tem gestão. De modo que, enquanto a gente vai fechando, eu não estou falando de todo o espectro de unidade de conservação, veja bem, a gente tem reserva biológica, tem estação ecológica, a gente tem aonde não deve ter visitação mesmo, mas se a gente pega aquela unidade que a lei diz, entre outras coisas, que a gente tem que preservar a beleza cênica, e depois você fecha a beleza cênica, você está preservando para quem a beleza cênica? Não é? Se você está, então, se você tem esse tipo de atitude, como é que você pode esperar algum apoio? Numa palestra de ontem, alguém claramente disse aqui, olha, se eu não tiver apoio para o desfrute da beleza cênica, no modelo vigente nas sociedades ocidentais, eu terei o apoio para mineração, eu terei apoio para tirar o petróleo que eu quero a gasolina mais barata, ou seja, se eu não vejo um valor, seja ele econômico ou intangível no bem protegido, eu não vou fornecer apoio popular a uma causa e a causa vai se perder, que é o que já está acontecendo no Brasil. É interessante que, numa visita da África do Sul, cujo sistema de parques, por sinal, está muito à frente da gente, o diretor do Parque Nacional da Montanha da Mesa, que é o parque mais visitado da África do Sul, com aproximadamente 4 milhões de visitantes por ano, que equivale quase ao total de visitantes do Parque do Brasil, de todos os parques do Brasil juntos, ele tem uma frase que eu, inclusive, anotei. E eu vou, como a gente tem tradução, eu vou falar em inglês, que foi a língua que ele falou, que é para não correr o risco de traduzi-lo da forma que eu gostaria. Ele diz, é de uma clareza límpida, sem dinheiro não tem conservação, e sem turismo eu não tenho dinheiro, porque é a única forma que eu tenho de produzir dinheiro. ou seja, entraves, qual é a grande pergunta? Entraves, olha, a legislação já diz o que deve ser feito, a sociedade já está pronta, o Ministério do Turismo já está gritando, qual é o entrave? O entrave é a gente começar a ter instituições que entendam claramente qual é a missão que lhes foi atribuída e começar a fazer a missão. Só isso. Muito obrigado. Eu queria começar esse debate falando da questão dos recursos financeiros. Nós vimos nas apresentações todas que tivemos nesses dois dias que também nos núcleos urbanos a questão de recursos financeiros para manter os parques mesmo após serem feitos os investimentos necessários para esses parques os recursos de manutenção são um grande desafio. Nós sabemos Pedro, pegando um pouco o exemplo da África do Sul que através da concessão de bens e serviços turísticos na África do Sul hoje 75% do orçamento de manutenção dos parques consegue ser suprido pela existência de concessões de bens e serviços. Pegando a tua experiência Pedro, tanto na África quanto o diretor do ICBio aqui no Brasil e pegando o que você nos trouxe sobre os planos de manejo eu queria que você nos contasse um pouco o que nós precisamos fazer ou o que nós podemos fazer enquanto sociedade civil para mudar a forma como esses planos de manejo são feitos. Porque pelo que você mesmo colocou eles são a base sem um bom plano de manejo não é possível nem começar esse processo de estruturação dos parques. Conta um pouco para a gente onde está o problema e como resolvê-lo. Já dizia Machado de Assis que o Brasil é um país de bacharel onde o papel é mais importante do que o fato. Os planos de manejo no Brasil hoje são uma indústria. Chegar o passado na minha mão um plano de manejo que custava um milhão e duzentos mil reais para uma unidade de conservação cujo orçamento anual é de duzentos mil reais. A própria lei do SNUC já determina que o plano de manejo deve ser atualizado de cinco em cinco anos. Ou seja, nós estamos gastando no papel cinco vezes o que a gente vai gastar na implementação do papel. Então já começa por aí o grande absurdo. Depois você tem planos de manejo que são absolutamente normativos. Eu cheguei a ter plano de manejo na minha mão que dizia quantas cadeiras tinha que ter na sala do chefe. E durante o ano inteiro que eu estive lá eu não assinei nenhum plano de manejo porque eu os li. Então, para te dar um exemplo, chegou na minha mão um plano de manejo que dizia assim, olha, é proibido o consumo de drogas ilícitas no parque. Mas espera aí, se a droga é ilícita, já é proibido. Eu não preciso pagar alguém para escrever isso para mim. Ainda mais um milhão de reais. Agora, o maior problema dos planos de manejo para o assunto que a gente está tratando aqui é o zoneamento. Porque o zoneamento ele é feito em geral sempre com a mesma ideologia, que é a ideologia do princípio da precaução. Que é uma ideologia bastante correta de um ponto de vista teórico, mas que deve ser adaptada à realidade de cada unidade de conservação. Ou seja, quando você, numa reserva biológica, não deve ter visitação nenhuma e deve preservar tudo, a categoria parque, que é aquela por excelência que a gente está tratando hoje, a lei do SNUC diz que ela deve ser utilizada para a visitação. Então, é entender não só meu e do mundo inteiro que quando você faz o zoneamento da categoria parque, você está separando para a visitação aquelas áreas de grande beleza cênica e de grande potencial de visitação. Não é essa a realidade no Brasil. Então, você chega a ter parques como Serra do Cipó com 75% da área sem visitação. O Parque Nacional de Brasília, todas as cachoeiras estão fora da área de visitação. ou seja, eu até admitiria que chegassem para mim e dissessem olha, a categoria está errada. Vamos trocar a categoria porque são áreas muito frágeis e isso se trata de fato de uma reserva biológica. Agora, você zonear um parque como se fosse uma reserva biológica é um escarne uma democracia. Queria agora pegar esse gancho para fazer uma pergunta ao Bruno. O CEMEIA, Bruno, como você conhece, é uma instituição que não opera parques. Nós articulamos o setor público e o setor privado e a gente atua como cupido, querendo que possa haver no Brasil modelos onde a iniciativa privada, a sociedade civil e o poder público trabalhem juntos para oferecer para cada um de nós, cidadãos, um bem público bem conservado e que gere impacto positivamente na nossa qualidade de vida. Nessa reflexão do CEMEIA, e mais do que reflexão, porque nós colocamos a mão na massa, nós implementamos projetos junto a governos, um ponto muito importante da nossa reflexão é que, ao se fazer concessões nesses parques, nós entendemos que a gente tem que ter mais do que operadores de turismo. Posso ter uma concessão onde um ator privado explora atividades relacionadas ao turismo, mas não tem algum comprometimento maior com a conservação daquele espaço como um todo. Ele não tem os seus interesses totalmente dissociados dos interesses da sociedade e dos objetivos que justificam a criação daquele parque. Por conta dessa reflexão, no primeiro modelo de parceria público-privada que nós incentivamos junto ao governo do Estado de Minas Gerais, para poder operar bens e serviços turísticos, o setor privado é chamado para, de fato, ser um parceiro do governo para prover conservação e desenvolvimento econômico a partir dos parques. Ou seja, o escopo de atuação nesse contrato vai muito além dos serviços turísticos. Ele vai ter metas de conservação, conservação da biodiversidade, geração de emprego, geração de renda, inclusão do entorno. Eu queria ouvir um pouco a perspectiva futura da Cataratas agora, que vocês receberam um aporte do Fundo Advent, e como que vocês enxergam essa real possibilidade de ser parceiros, de fazer além do turismo, mas também de ajudar o governo a entregar para cada um dos brasileiros os parques melhor conservados e usar a criatividade do setor privado para a conservação e geração de riquezas. Obrigado, Tito. Eu não tenho dúvidas que a Cataratas é totalmente favorável ao modelo de melhor uso dos parques. A Cataratas, quando eu falo grupo Cataratas que atua em diferentes parques. Aqui cabe bem falar o modelo Fernando de Noronha. No caso de Iguaçu, como eu mostrei, é só um pedacinho que a Cataratas está envolvida. No caso de Fernando de Noronha, a ilha já é pequena. Então, a gente está envolvido em vários acessos. Então, a gente tem lá o modelo como é que funciona. O ICMBio cobra do visitante um ingresso, a gente fica com um pedaço desse ingresso e ele tem durante dez dias o direito de usufruir todo o Parque Nacional Marinho. A gente tem que dar vários serviços para ele que não estão na nossa conta. A gente tem que fazer trilha para ele ir até a ponta e ver o mirante dos dois irmãos que é uma vista maravilhosa. A gente tem que dar acesso para o cadeirante ir até a praia e poder mergulhar e ver tartaruga. Isso é uma realidade que a gente não tem no Brasil se eu for contar dois, três lugares se tiver. Então, a gente tem interesse sim. É claro que é uma empresa privada que vai analisar modelo. Então, tem que ter um modelo de receita, tem que ter um modelo de parceria, tem que ter um modelo de custo bem analisado. Mas eu não tenho dúvida que a gente vai olhar todas as parcerias público-privadas que o CEMEI ajudar a desenvolver e que a gente vai olhar todas com toda a intenção, com a vontade, porque a gente precisa crescer. A Advent, o Mário Malta, um dos diretores da Advent, estava aqui ontem, ele estava falando uma coisa que é a nossa missão. A gente precisa crescer. E o modelo não é a gente que define. O modelo é o governo que define. Ainda bem, tem o CEMEI que ajuda, mas tem, eu tenho certeza que o governo tem diversas formas de definir. Todas elas nós vamos olhar, todas elas nós temos interesse e todas elas nós vamos avaliar com muito carinho, porque a gente precisa crescer, precisa estar em mais parques, precisa ter esse retorno. Eu tenho uma questão aqui que trata de uma questão bastante importante que é o envolvimento da comunidade do entorno. Eu queria aproveitar a experiência da Tânia. nós sabemos que nos Estados Unidos existem alguns modelos muito interessantes onde setor privado, setor público e, por exemplo, tribos indígenas conseguem trabalhar juntos para que o lucro seja a solução para todos. Como é o caso, por exemplo, do Skywalk do Grand Canyon, que é administrado pela etnia Hualapai. eu queria que você nos contasse, Tânia, na tua experiência nos 34 parques como uma empreendedora privada muito comprometida com a manutenção da história e da cultura do local, como você trabalha a questão do envolvimento e engajamento da sociedade do entorno ou de tribos indígenas, etnias indígenas que estão próximos ao local onde vocês operam? É uma pergunta muito boa. Em muitos de todos os parques nos Estados Unidos há uma história de indígenas que foram ignoradas. E o que nós fazemos é que nós fazemos isso como um um recurso. Uma coisa que nós estamos procurando quando eles vêm para o parques e eles estão procurando para a natureza e eles também estão procurando para a história de a história de a história. Eles estão procurando para a história de a história Históricas, etnográficas, e nós somos capazes de proporcionar isso para as pessoas, e para mim, é meio que segundo a natureza. Por uma forma pessoal, minha mãe cresceu na Vila Indígena, e meu pai cresceu principalmente na nação da Navajo, em postos de trading, então nós temos 11 gerações em minha família, trading com pessoas indígenas para pessoas de outras culturas. E a forma que nós colocamos isso na concessões, é que nós oferecemos uma venda, e nós também oferecemos uma venda para a história, para poder contar a sua história para o público, para a visita. E é incrível, nós fazemos entrevistas em personagem, e muitas pessoas não conhecem que tem uma parte do Parque, que é uma parte do passado, que foi ignorada, que foi lá, antes que os parques foram até estabelecidos. Então, eu acho que é uma nova tendência, que é, na verdade, um recurso, e um recurso de rendimento. O Fernando de Noronha, mais um exemplo, é uma ilha, ela fica a 500 quilômetros da costa. Então, lá tem cerca de 3.500 habitantes, e os habitantes lá, eles têm o apelido, todo mundo chama de Ilhéu. E, no nosso contrato, a gente tem pura obrigação ter pelo menos 90% dos funcionários Ilhéus. Não tenho como pegar todo mundo, ah, vou levar, todo mundo quer morar em Noronha, vou levar daqui para lá. Não, 90% dos nossos funcionários lá são Ilhéus. Hoje a gente tem lá quase 60 funcionários, só 3 que não são Ilhéus. E, mesmo assim, os 3 já estão lá, desde o início da concessão, já há quase 4 anos, já são considerados até. Então, para a gente é um desafio muito grande da comunidade, não só em relação aos funcionários, mas com todos os fornecedores. Você imagina, a nossa empresa é uma empresa auditada. Então, a gente precisa de nota fiscal nas despesas. Você chega em Noronha e você pede um serviço, e no final você pede, o cara me emite uma nota, você está falando outra língua, sabe? Você busca o funcionário, você fala para o funcionário, não, porque eu quero te contratar, me dá a sua carteira, porque eu preciso que você seja CLT. Esse é um outro mundo, que não existe na ilha. A ilha lá tudo é, eles chamam de oia, tem o nome, que é aquela gorjeta. Para o guia que passa duas horas, para o cara trabalhar para você um dia, para o cara trabalhar para você uma semana. E aí ele recebe o dinheiro e vai embora. E aí, na hora que ele tem que entregar a carteira de trabalho dele para a gente assinar, ele tem medo. Ele fala, não, mas eu não sei o que vocês vão fazer com a minha carteira. Agora o governo vai me pegar, agora eu vou ser cercado. Então, tem todo um trabalho de educação da comunidade, de formalização dos empregos, de formalização dos fornecedores, que a gente precisa fazer para a gente poder conseguir trabalhar na comunidade. Senão, é difícil trabalhar. Isso a gente fez bastante em Iguaçu há 15 anos atrás. Até pouco tempo a gente estava lidando isso com os guias também. E agora lá em Noronha foi um desafio muito grande, recente. E eu sei que essa é a realidade que a gente vai passar em vários parques que a gente for. Interessante. Muito interessante. Pedro, você representou o Itamaraty na África. África do Sul. E a gente sabe que o modelo sul-africano evoluiu muito nessa relação do privado com comunidade, não só o sul-africano, mas Quênia, Tanzânia, Namíbia, como você citou. Queria que você contasse um pouco dessa experiência, de você, de fato, na prática, integrar esses atores. Sociedade civil, sejam indígenas ou não, privado e poder público. Olha, esse é um processo que no Brasil também não necessariamente está ruim. É importante a gente fazer esse preâmbulo. O Brasil, na verdade, quando a gente fala da instituição federal, a gente está quase falando de duas instituições diferentes. Porque talvez, por um mau desenho organizacional, você tem pouca troca entre o funcionário que está na ponta, o servidor que está na ponta, que muitas vezes tem uma visão muito mais moderna e muito mais pragmática de gestão de conservação, e quem está fazendo norma em Brasília. Só para te dar um exemplo, a gente chegou um momento, numa reunião de diretoria, com seis diretores, o presidente e cinco diretores, dos quais só um tinha jamais sido chefe de parque, que era eu que não sou da instituição. Então, isso causa com que haja um descolamento, às vezes, muito grande entre a ponta e Brasília. Na ponta, você tem belíssimos exemplos de tentativa de gestão. Eu digo tentativa porque, como lá em cima a coisa não anda, às vezes o cara tem que fazer a gestão apesar da direção, apesar de Brasília. Especificamente na questão do aproveitamento da população no entorno, não vou nem falar de África, está anos-luz à nossa frente, mas na Amazônia você tem belos exemplos nas Resex, você tem belos exemplos na Flona de Tapajós, que é um belíssimo exemplo de inclusão da população, inclusive na gestão dos recursos florestais, e você tem um belo exemplo em gestação em Unini, para pesca esportiva. Agora, a gente tem uma dificuldade muito grande de traduzir isso para o turismo, até porque, como a realidade do socioambientalismo no Brasil veio quando a Marina criou, foi ministra do Meio Ambiente, e ela vindo do Acre, ela forçou a mão de criar uma realidade nova que é o socioambientalismo, e o turismo em Unidade de Constituição é uma coisa muito sul-sudeste, ficou um pouco perdido essa mudança para o sul-sudeste, porque o envolvimento da população não é só necessariamente com o emprego. Quando a representante do Central Park aqui fez a apresentação e mostrou que são quase 30 milhões de dólares que vêm de usuários, isso na África do Sul existe também, você tem vários equipamentos de turismo doados por usuários, porque tanto o sujeito que trabalha sente o pertencimento porque sente no bolso, quanto o cara que usa sente o pertencimento porque sente na alma. E ele também vira um grande entusiasta da unidade. Ou seja, se a gente conseguisse trazer o que a gente já fez de muito avançado dentro da instituição ICMBio para a área de turismo, será um grande avanço. Agora, para fechar, só para te dar um exemplo, enquanto no Quênia, na África do Sul, não mais, mas foi, mas no Quênia, na Tanzânia, na Namíbia, o turismo é tão importante a ponto dos parques nacionais estarem sob o Ministério do Turismo e não sob o Ministério do Meio Ambiente, no ICMBio nós sequer temos uma diretoria de turismo. Aliás, nós não temos sequer a palavra turismo dentro do ICMBio, a gente usa uso público, que é um eufemismo de quem tem medo de falar a palavra verdadeira. Temos mais uma questão aqui interessante, que nos é perguntada, que diz respeito à questão de responsabilidade, vamos dizer, chamar responsabilidade civil, responsabilidade criminal de um concessionário quando ele está dentro de um espaço público. Nós, do CEMEA, tivemos recentemente no Central Park Conservancy, e uma coisa que nos chamou muito a atenção naquela ocasião foi quando nós ouvimos que, quando o poder público e o conservancy, o privado, conseguiram chegar no entendimento de quem era responsável por o quê, se houvesse um acidente dentro do Central Park, o que poderia acontecer com a conservancy ou não? Nós vimos que houve uma evolução do marco regulatório com relação à liability, no caso do Central Park. Nós sabemos que aqui no Brasil esse é um ponto frágil, por isso que essa pergunta vem aqui para nós, que normalmente o gestor pode ser responsabilizado por alguma coisa que aconteça dentro do parque. Eu queria ouvir se a Tânia, que está em um sistema que, até onde eu sei, também tem uma divisão clara de responsabilidades, de liability entre o setor público e o setor privado, quando essas concessões ocorrem. Você tem alguma coisa para nos contar nesse tópico? Isso é bem definido para você? Como é que funciona nos Estados Unidos essa divisão de responsabilidade civil e criminal nas concessões em parques? Eu espero que eu estou entendendo a pergunta corretamente. As far as a liabilidade, para os guests que estão no parque, é dois-fold. Se alguém se despeis e despeis, é o concessão e o parque que provavelmente vai ser tomado. e que é o único jeito que as pessoas que estão no parque, é o único jeito que as pessoas que estão no parque, entre os dois. quem eles vão tomar em corte, normalmente é primeiro o concessionário e depois o governo federal, porque eles são um pouco mais difíceis em corte, eles levam um pouco mais tempo. Espero que estou entendendo a sua pergunta corretamente. Sim, acho que sim. O que a Luciana nos traz aqui na pergunta é que hoje no Brasil a responsabilidade fica muito no gestor do parque. Pedro, então você quer dar uma palavra sobre isso? No caso do Brasil, há um medo muito grande dos gestores de eventualmente serem responsabilizados civilmente. O Ministério Público pode abrir processo a hora que quiser, pelo que ele bem entender. Nós, na história do Parque Nacional da Tijuca, para te dar um exemplo, desde que eu acompanho, tivemos 35 mortes dentro do Parque Nacional da Tijuca. Nunca nenhuma dessas mortes resultou em processo contra o gestor. De modo que é um medo, sim. Existe a possibilidade de um Ministério Público ter a faculdade de abrir o processo. Agora, daí a dizer que o juiz vai dizer que o usuário assumiu o direito ao risco ou não, e que você que deveria ser a babá dele, isso ainda é uma conjectura. Nunca aconteceu nenhum caso concreto no Brasil. Então, é um medo que, na verdade, não encontra um exemplo real para abalizá-lo. Eu queria passar para uma pergunta do Felipe agora. Bruno, queria que você contasse um pouco para a gente como é que vocês enxergam no grupo a demanda e o futuro para esse mercado de concessões no Brasil. Quais são as projeções da Cataratas? Olha, a gente vê com grandes olhos. Eu acho que o fato da Advent entrar é porque a gente acredita muito. A Advent acredita muito que isso é, como o Mário usou ontem, um green field. É um campo realmente virgem que está só começando. Até agora, a gente ainda é muito concentrado em parques federais. A gente trabalha hoje no Parque Nacional da Tijuca, no Parque de Fernando de Noronha, no Parque das Cataratas do Iguaçu, no Parque Nacional do Iguaçu. E eu tenho certeza que o Brasil tem um potencial imenso em parques estaduais e em empreendimentos, inclusive municipais. Então, não só isso, a gente também olha alguma visitação até do ramo privado, como é o caso do aquário. A gente acredita, sim, nos parques e acredita, sim, que isso deve ir para uma outra esfera. Sabe, até sair um pouco do federal e provocar mais os estaduais e municipais. A gente tem ideia de que o primeiro que abrir vai provocar todos os outros e, por isso, a PPP, que o CEMEA trabalha, é tão importante, que tenha bastante sucesso, que a gente quer estar preparado para poder surfar essa onda em todos os estados, em todos os municípios também. Bom, nós temos agora pouquíssimo tempo. Para finalizar, eu queria trazer uma questão também importante, colocada pelo outro Felipe, que questiona a questão de cobrança de entrada em parques. Ele pergunta se essa cobrança de entradas não desvirtua o propósito de um parque público. Eu gostaria de chamar o Pedro, que já foi, talvez, do governo, para compartilhar a sua visão sobre esse tema de cobrança de entrada. Bom, é uma pergunta bem espinhosa e de difícil resposta. Você, como gestor de humanidade e conservação, você tem obrigação, de certa forma, fazer o seu manejo. Você tem custos a cobrir. Por exemplo, não cobrar no Corcovado ocasionaria, talvez, uma superlotação com prejuízo para o monumento e para os visitantes. Por outro lado, cobrar preços excessivos também pode impedir a visitação de pessoas que não têm os recursos. Já existe, no mundo afora e no Brasil, formas de você resolver isso. São preços diferenciados para visitante estrangeiro, para visitante do entorno, gratuidade para escolas, convite para escolas, ingresso anual, como é o caso da África do Sul, ou mensal. Portanto, já existem formas modernas de você lidar com isso sem grandes injustiças. Agora, literalmente, você rejeitar a de limine, a cobrança, é abrir mão no instrumento, às vezes, importante de manejo de recursos. Eu queria agradecer aos três palestrantes. Tivemos algumas perguntas que não puderam ser respondidas, mas eles estarão disponíveis depois do evento. Obrigada, Pedro. Obrigada, Tânia. Obrigada, Bruno.